Mas antes de nós vermos o caminho que iremos percorrer hoje, eu lembro a vocês que amanhã é a aula final do curso. A aula final do curso vai ser ministrada pela excelente, fantástica, fabulosa professora Bianca Richter, que vai tratar de tutela monitória com vocês. Gente, novamente, eu gosto daqueles spoilers bem pequenininhos, bem de leve. Tutela monitória, como eu já falei nas aulas passadas, quase caiu fora do CPC 15, mas, felizmente, ela ficou e foi ampliada. Houve também algumas alterações na conformação dogmática dela, só que aí eu deixo para a professora Bianca abordar com vocês, senão eu já acabo adiantando toda a pauta dela e aí tem sobreposição, que não é bom. Tá bem, pessoal? Então, amanhã lembrem-se de estar presentes, porque é a aula da professora Bianca para fechar o nosso curso com maestria. E hoje, pessoal, a nossa pauta é... Alguém chamou? Professor, a aula é amanhã ou dia 5? Que slide aqui está falando dia 5. Perdão, gente, perdão. É dia 5, dia 5. Hoje é segunda, dia 5 é quarta-feira. Bem lembrado, colega. É dia 5. Amanhã não haverá aula. Haverá aula na quarta-feira, bem já na antivéspera do feriado. Tá bem, gente? Perdoe-me, obrigado, colega, por lembrar. E é isso. Hoje é a minha última aula, dia 5, a aula final do curso com a professora Bianca Richter, diretamente do exterior. Se eu não me engano, ela está em Viena e vai dar uma aula fantástica para vocês. Tá bem, gente? Vamos lá. Nosso caminho de hoje. O tema de nossa aula de hoje, pessoal, é tutela possessória, proteção da posse. Que é algo muito corriqueiro, algo muito usual no dia a dia do advogado de contencioso cível. E, portanto, é necessário nós estudarmos pormenores desse instituto, que são fundamentais para o bom desempenho da advocacia no que diz respeito a esse assunto. Gente, iremos começar com um pouquinho de direito material, falando sobre o conceito e as espécies de posse que nós temos do ordenamento jurídico. Obviamente que é de uma forma bem sucinta, porque isso, na verdade, é tema que está no domínio do civilista. Eu aqui só vou dar pitacos para a gente poder fundamentar o que vai ser dito em termos de processo. Iremos falar da tutela possessória propriamente dita. Trataremos sobre as ações de força velha e ações de força nova. Vocês vão bem entender o que é isso. E vamos tratar um pouquinho também de ações possessórias coletivas para fechar a aula. Tá bem, gente? Podemos? Podemos, sim. Vamos lá, gente. O que é posse? A posse é algo que sempre gerou discussões no âmbito do direito, como quase tudo. Como quase tudo, é um assunto bastante controverso e que tomou atenção especificamente de dois juristas alemães, o Savigny e o Jering. Savigny e Jering travaram um diálogo muito minucioso, muito rico de detalhes e muito amplo no que diz respeito à doutrina da época. Savigny, como vocês bem sabem, era um romanista e o Jering também estudou bastante o direito romano. E o Savigny resolveu estudar esse fenômeno aqui que nós chamamos de posse hoje em dia. E o Savigny desenvolveu uma teoria que é chamada de teoria subjetiva. Para Savigny, a posse pressupõe em dois elementos. Dois elementos. O primeiro deles é o corpus e o segundo elemento é o ânimos. Gente, o corpus seria nada mais, nada menos do que o objeto a ser possuído. Pode ser um bem móvel, pode ser um bem móvel. E o ânimos é a intenção do possuidor de se comportar como dono da coisa. A intenção de ter a coisa para si. Então, para Savigny, só viria a posse se você congregasse esses dois elementos. A coisa em si, o objeto, o corpus, e a intenção de ser proprietário, de ser possuidor desse bem, o ânimos. E essa teoria, gente, se vocês analisarem a fundo, é uma teoria que explica o fenômeno da posse mas de uma forma, digamos assim, entre aspas e com todo respeito ao Savigny, de uma forma vulgar, de uma forma não técnica, de uma forma que pode ser usada no linguajar do dia a dia, fora dos domínios do direito. Por quê? Segundo essa conformação do Savigny, corpus e ânimos, um ladrão, gente, poderia ser tido como possuidor. O ladrão. Por quê? Porque o ladrão detém aquela coisa, o ladrão detém um bem e ele, obviamente, tem a intenção de ser possuidor proprietário daquele bem. Imagine um ladrão que se aposta de um veículo mediante furto ou roubo. Qual a intenção dessa pessoa, desse indivíduo? Tomar a coisa para ele. Invasor de imóvel, mesma situação, pessoal. O invasor de imóvel está com a coisa, com a propriedade imóvel sob o domínio dele, sob a batuta dele, e tem a intenção também de possuí-la como se o dono fosse. É por isso que, para Savini, se você tivesse apenas o corpus, mas não tivesse o ânimos, ou seja, se você estivesse em contato com a coisa, mas sem a intenção de ser proprietário, você não teria a posse em termos técnicos. Isso é importante, pessoal, apesar de a teoria dele se encaixar mais na linguagem coloquial, na linguagem do dia a dia, na linguagem vulgar, é importante para explicar um fenômeno aqui, por exemplo, que é o fâmulo da posse. Fâmulo da posse é aquele indivíduo que detém a coisa em nome alheio. Ele tem o contato físico com a coisa em decorrência de ordem de terceiro. Exemplos de fâmulos da posse. O lavrador que trabalha naquele terreno que foi arrendado e, por exemplo, o caseiro que toma conta lá da sua casa de campo, que toma conta ali da sua casa de praia. Enfim, eles são funcionários do segurança que fica na porta da empresa, guardando a empresa. Então, todos esses indivíduos aqui detêm posse de imóvel, só que não detêm em nome próprio, mas sim em nome de terceiro. Ok, gente? Essa é a teoria subjetiva do Savigny, ela tem o mérito de explicar esse fenômeno de apreensão, mas sem intenção, porém, ela fica muito perto daquilo que é tido como uma situação vulgar. Olha que interessante. O professor José Miguel Garcia Medina, ele fala que a teoria subjetiva da posse de Savigny nada mais é do que uma teoria ontológica, uma teoria metafísica, que explica o contato que temos com as coisas, mas ela é insuficiente do ponto de vista jurídico. e nós vamos ver o porquê. Senhores e senhoras, como eu disse a você, o Savigny travou um diálogo intenso com o outro jurista a respeito do assunto posse, e o outro jurista chama-se Jering, Kudolf von Jering. E o Jering, ele, até de uma forma um pouco sarcástica, segundo dizem por doutrina, ele respondeu as ponderações do Savigny a respeito do tema dizendo o seguinte, olha, de fato, você explica a posse em termos do dia a dia, mas tecnicamente o seu conceito é insuficiente porque você precisa de mais uma coisa, uma coisa que você esqueceu de tocar no assunto, que é a lei, ou lex na época. Então, para Jering, a posse nada mais é do que a conjugação do corpus com lex. Luiz, mas espera aí, cadê o ânimos? O ânimos, gente, ele está congregado e está espraiado, diluído nesse binômio corpus e lex. Por quê? Porque a lei vai ser a responsável por dar roupagem jurídica à situação de fato. Então, a partir disso, eu sei que está abstrato, mas você já vai entender aqui com os exemplos que estão na tela. A partir disso, pessoal, a posse passou a ser entendida como o seguinte, como um poder de fato em relação à coisa, o indivíduo que está em contato com o automóvel, por exemplo, mas, além disso, a possibilidade de você extrair proveito econômico dessa relação. o indivíduo, por exemplo, que está na posse de um veículo, ele pode ser um motorista de táxi, ele pode ser um motorista de aplicativo. Então, daquela relação, ele tem o poder de fato e uma utilidade econômica tutelada por quê? Tutelada por quem, melhor dizendo? Por lei, pela Lex. E esse conceito aqui do Ielen, pessoal, é o mais completo no que diz respeito à explicação do fenômeno posse, porque ele consegue destrinchar, deixar clara a seguinte situação. Como você explica, por exemplo, no contrato de locação, o fenômeno consistente no contato que o locatário tem com o imóvel? O locatário é possuidor do imóvel? Sim, ele é possuidor do imóvel. Em decorrência do quê? Em decorrência de um contrato de locação, que por sua vez é fundamentado no ordenamento jurídico, e por sua vez é resultado de autonomia privada entre locador e locatário. Mas o locador, o locador, quando ele entrega a posse ao locatário, ele não é mais possuidor? Não, ele não é mais possuidor? Não, ele é possuidor sim, ele mantém a chamada posse indireta. O locador tem contato com o imóvel, mas de forma remota. Por quê? Em decorrência de lei, em decorrência aqui do elemento lex, trazido por Jering. Então, com isso, pessoal, o corpus e com a lex e com o ânimos espraiado aqui entre esses dois elementos, nós conseguimos explicar essas situações em que a posse é concedida a terceiros. Está bem? Ainda existe uma discussão na doutrina sobre qual teoria prevalece. A teoria majoritária fala que é a concepção de Jering e muita gente também disse que o código adotou a concepção de Jering, mas tem outros doutrinadores do direito civil, por exemplo, que também dão importância para a teoria do Savigny, sobretudo para explicar o fenômeno da simples detenção, que é o fâmulo da posse que nós vimos até agora. Está bem, gente? Então, indo para o código civil. Como vocês podem ver aí, o código civil adotou algo mais próximo à teoria objetiva lá do Jering. Por quê? O código considera como possuidor, olha só, possuidor, aquele que exerce de fato alguns dos poderes inerentes à propriedade. O que quer dizer isso, gente? O direito de propriedade congrega algumas faculdades ao titular. O dono, aquele que detém o domínio, domínio é sinônimo de propriedade, tá, pessoal? Nós vamos ver muito a palavra domínio aqui nessa nossa aula. O domínio ou a propriedade, eles dão ao titular o direito de usar, o direito de fruir, o direito de dispor e o direito de reivindicar a coisa. O direito de usar é você, por exemplo, poder se servir da coisa, emprestar essa coisa terceiro, que é, na verdade, à disposição, você pode fruir a coisa, você pode pôr a coisa para trabalhar para você e retirar frutos dela, por exemplo, você pode pegar o seu dinheiro e investir para ter retorno desse capital em forma de juros, etc e tal. E você tem um poder também que é muito importante que é o poder de reivindicação ou o chamado direito de sequela. Direito de sequela nada mais é do que a possibilidade, a faculdade de um proprietário possuidor, aqui no caso possuidor, perseguir a coisa para retomar a posse para si. Certo? Então, aqui você enxerga mais claramente, pessoal, esses elementos, o corpus, o ânimos, espalhado aqui pelo dispositivo geral quando ele fala da possibilidade de o possuidor se valer dos poderes resultantes da propriedade, o ânimos, e também a lei. tudo isso ocorre em decorrência de lei. A lei especifica a situação da posse. Tá bem, gente? Vamos seguir em frente aqui. Eu trouxe mais uma disposição do Código Civil para comentar o seguinte com vocês, eu não vou me aprofundar nisso, é só para traçar um comentário e nós podermos ter elementos de discussão lá na frente. Gente, o que é a posse? A posse é um direito? A posse é uma situação de fato? Também há muito dissenso na doutrina. Eu diria que a posse é uma situação de fato tutelada por lei. Então, congregando os dois elementos, no fundo, no fundo, a posse é um direito. E aqui vem o questionamento principal a respeito desse tema. A posse é um direito real ou um direito pessoal? Ou um direito sui generis? O Código Civil, no artigo 1225, cataloga os direitos reais. E aí, se você ler esse rol, você vai verificar que a posse não está contemplada nele. Certo? No entanto, eu lembro vocês que os direitos reais não estão apenas no Código Civil, mas eles podem estar também em leis extravagantes. Um exemplo que eu trago a vocês aqui, um exemplo que eu trago a vocês é a alienação fiduciária em garantia, que está prevista lá na Lei 9.514 de 97. Então, a pergunta que eu poderia fazer a vocês é o seguinte. Gente, os direitos reais são aqueles tipificados em lei? É o regime fechado de legalidade? Os direitos reais se submetem à legalidade estrita? Ou eu poderia, juntamente com você, por exemplo, valendo-se da nossa autonomia privada, criar um direito real que não está aqui no rol do 1225 ou também não está em lei de lação extravagante? Gente, esse é um assunto para a doutrina dos civilistas. Eu digo a vocês que tem esses dois posicionamentos. Ainda o posicionamento mais arraigado, o posicionamento mais tradicional é o da tipicidade dos direitos reais. Ou seja, só é direito real aquilo que está previsto em lei. por consequência, eu não posso valer da minha autonomia privada para criar direitos reais. Enfim, seja como for, apenas para pontuar a discussão, para dizer que essa discussão existe e é um tema muito interessante, mas da órbita dos civilistas. O que importa para nós, processualistas, pessoal, é o seguinte, o CPC, olha que curioso, ele trata o direito real, aí talvez por herança do Código de 73, só uma cogitação, ele trata o direito, desculpa, ele trata a posse como um direito real. Por quê? Olha só o que diz lá o caput do 47. Se você tiver uma ação fundamentada em direito real sobre imóvel, o juízo competente é o foro de situação da coisa. Certo? O parágrafo segundo confirma isso aqui também. Mas, de qualquer forma, fica essa discussão em aberto. Posse é direito real ou é direito pessoal ou é um terceiro gênero? Doutrina majoritária entende como direito real. Está bem? Apesar de o Código Civil silenciar a respeito. Apenas reconhecer a posse talvez como uma situação de fato. Pessoal, ainda no âmbito do direito material, eu trouxe aqui uma rápida classificação e natureza da posse. Está bem? Apenas para que vocês tenham ciência disso. Você pode qualificar a posse pelo critério objetivo, que é a justeza da posse. Ou seja, obtenção da posse de acordo com a lei ou em desacordo com a lei. E aí é bem natural. Se a sua posse for obtida de forma justa, de acordo com o direito, ela é a posse justa. É a posse adquirida via contrato, é a posse adquirida em decorrência do falecimento do seu herdeiro e assim por diante. E a posse injusta? A posse injusta é muito importante para o processo civil porque ela é objeto que visamos a debelar, visamos a eliminar, visamos a expurgar do dia a dia dos litigantes, dos jurisdicionados. A posse injusta é aquela que é contraída de forma violenta. Por exemplo, você é roubado ou furtado, a posse obtida de forma clandestina. Por exemplo, você tem uma casa na sua praia e o caseiro não consegue ficar lá 24 horas por dia. Aí o invasor percebe essa situação e começa a, entre aspas, montar uma campana perto da sua casa. Ele começa a montar uma barraca um pouquinho mais longe da sua casa, no dia seguinte ele vai se aproximando, no terceiro dia ele está bem perto e assim por diante. e nós temos também a posse obtida de forma precária que inicialmente era uma posse via justo título e depois se tornou uma posse ilegal. Imagina aquele inquilino que tem a posse do imóvel via contrato de locação. O contrato de locação vence, o locador não se manifesta mas também o inquilino para de pagar o aluguel e fica lá no imóvel. É uma posse precária que inicialmente era justa mas se tornou injusta. Está bem, gente? O outro critério aqui também a título de informação é o critério subjetivo que diz respeito a índole com a qual a posse foi obtida e também a ciência do possuidor a respeito da aquisição daquela posse. A posse é de boa fé se o possuidor não sabe que ela tem algum vício e a posse é de má fé se o possuidor sabe, se ele tem consciência de que ele tem contato com a coisa de forma ilegal. Alguém chamou? Boa noite. Eu, professor Renata. Renata, tudo bem? Pode falar. Tudo bem. Graças a Deus, senhor. E quando essa boa fé se transforma em má fé durante? Vou dar um exemplo. Por favor. Imóvel cedido para uso residencial incomodado verbal. Você pede ele vai se enrolando para sair você pede ele enrola para sair até o dia que você pede realmente efetivamente e ele se recusa. Então, eu tenho muita dúvida com relação a essa transformação de boa fé para má fé por conta da posse nova para ver se eu consigo eliminar ou não. Então, é muito difícil. Renata, a sua pergunta é excelente e eu vou te dizer o seguinte. Comodado verbal, gente, é um contrato em que você empresta a coisa ou o imóvel a terceiro. Comodado por regra é gratuito ele pode ser também remunerado se houver estipulação e nesse caso que a Renata nos trouxe que é bastante comum recomendo a vocês fazerem o seguinte. O comodado verbal não tem tempo para terminar então você vai interpelar a pessoa que está lá no imóvel estou partindo dessa premissa Renata que seja o imóvel você interpela essa pessoa que está lá e dá um prazo para ela sair porque a partir do esgotamento do prazo da interpelação essa pessoa estará em mora e a mora é vizinha do inadimplemento isso pessoal já vai autorizá-lo ou autorizá-la a poder ajuizar uma ação processória tá bem? Você vai ter condições de configurar essa posse nova essa posse velha que nós vamos falar aqui que é o critério temporal e se for o caso obter uma liminar tá bem? Renata, tudo bem? Tudo bem Tudo bem é que nesse caso praticamente tornou-se impossível fazer essa notificação eles se furtam a receber de todo qualquer tipo então o proprietário gravou uma reunião ele tem um vídeo gravando eles dizendo nós vamos sair a tal dia então é aquele problema da aula anterior da prova documental e da prova documentada né? é difícil Renata, você conseguia você conseguia fazer uma notificação judicial? É, eu vou ter que fazer eu pensei em notificação judicial ou até uma produção antecipada de provas porque eu tenho todas as testemunhas ao redor com declaração firme em cartório enfim mas tá complicado tenta uma notificação tenta uma notificação é melhor tenta uma notificação que pelo menos você tem a certificação do oficial sabe? Sim você pulveriza o risco de o juízo na hora de valorar essa prova entender que não que pode ter sido manipulada enfim que não ela não traz um grau de convencimento adequado para obter a tutela processual tenta uma notificação judicial que aí depois o seu caminho fica mais bem pavimentado tá bem? Perfeito Obrigado Renata já pegando o gancho pessoal da Renata obrigado o critério temporal da posse você tem uma posse nova que é aquela que é exercida a menos de ano e dia e a posse velha que é mais de ano e dia gente por que menos de ano e dia? por que não menos de ano? isso aqui é política legislativa e eu desconfio não tenho a fonte mas o raciocínio leva a crer que seja isso o legislador imaginou o seguinte olha prazo de um ano seria adequado para que haja o exercício de uma ação possessória em que a parte peça uma uma liminar e por que que foi um ano e dia? porque nós temos que lembrar o seguinte o nosso calendário é gregoriano e nós temos ano bissexto de quatro em quatro anos talvez esse dia aqui seja justamente para evitar aquela bola dividida de o prazo terminar no dia 29 de fevereiro por exemplo então o meu palpite é esse que talvez seja mesmo em decorrência das peculiaridades do nosso calendário tá bem gente? e por fim o critério do contato entre aspas com a coisa a posse direta do possuidor ele vai exercer todas uma das faculdades que são decorrentes do domínio o possuidor pode usar fruir dispor e ter o direito de sequela como disse a vocês e na posse indireta o proprietário ele deixa de exercer uma das faculdades muito provavelmente para conceder essa posse a outra é bem o caso do locador locatário comodante comodatário e assim por diante tá bem gente? vamos lá tutela da posse a doutrina chama as ações possessórias de interditos possessórios e por que interdito? é uma demanda que visa a coibir uma situação de desapossamento ou de perigo que a posse corra tá bem? é por isso que o artigo 1210 do código ele faz aqui uma distinção cartesiana que às vezes não acontece na prática já vou chegar lá e vocês vão entender o que eu quero dizer com isso o código diz até o óbvio ali ele fala que o possuidor ele tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação restituído no caso de esbulho e segurado se ele tiver medo receio justo de ser molestado na posse turbação é aquele ato que atrapalha o exercício da sua posse esbulho é a perda da posse e atos de moléstia são condutas preparatórias ou para o esbulho ou para uma turbação acredito que vocês devem estar imaginando o seguinte poxa mas como eu consigo individualizar essas condutas na prática a gente vai falar disso tá gente e após ser tão importante para o ordenamento jurídico ela é um bem tão relevante para o código civil e sobretudo para o código de processo civil que existe uma exceção a autotutela lembre-se pessoal aula de teoria geral do processo proibição da autotutela o que é autotutela é aquele tradicional você fazer justiça de mão própria você fazer justiça com as suas próprias mãos isso aqui tinha muito lugar em uma época longínqua em que o direito material ou melhor o direito processual ele era um apêndice do direito material o direito processual era o direito material em pé de guerra o direito material agindo então o que aconteceu com o avançar da civilização com a instituição dos estados democráticos de direito olha tutela de mão própria não você não pode se valer das suas próprias razões pra fazer o seu direito ser cumprido ainda que o seu direito seja legítimo exceto em algumas hipóteses tipificadas em lei gente autotutela tipificação por quê? porque ela é uma exceção ao sistema a regra do sistema é o quê? você submeter o seu conflito ao poder judiciário ou aos outros meios de resolução de conflitos de acordo com o código lá o artigo 3º arbitragem composição mediação etc 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 mas aqui o legislador permite o legislador permite você se valer de força de forma moderada e apenas na medida suficiente pra você repelir o agressor da sua posse olha lá se você for turbado esbulhado você tem o direito de se manter ou tentar resgatar essa posse mas você tem que fazer isso logo aí é que está o ponto gente o que é o logo para a lei é hoje é amanhã é daqui a um mês é daqui a um ano primeiro você já está numa situação aqui de exceção auto tutela você vai se valer das suas próprias razões pra defender ou pra recuperar a sua posse segundo conceito jurídico indeterminado o que é logo dentro do cenário poxa vida será que é um tempo razoável eu considerar um mês pra eu defender a minha posse contra uma invasão de 50 pessoas é razoável considerar um mês ou melhor uma semana como um tempo razoável pra eu repelir alguém que queira tomar posse injusta do meu veículo e assim por diante então nós dependemos muito do contexto pessoal não é possível você ter uma fórmula a priorística a priori com segurança total pra que você saiba qual é o prazo pra o exercício do seu desforço imediato eu já dou a palavra tá e olha lá pra fechar a regra o código deixou bem claro também que o seu desforço imediato ele não pode ser exagerado ele tem que ser exercido na medida da defesa da sua posse você por exemplo em tese tá bem vou exagerar um pouco aqui na situação imagine que você veja uma pessoa desarmada pulando o muro da sua casa pra invadir a sua casa você não pode atirar e matar esse indivíduo a título de desforço imediato não tem proporcionalidade pra você defender ou resgatar a sua posse tá bem gente é uma situação extrema mas eu acho que isso ilustra bem a necessidade a dificuldade de você exercer o desforço imediato você tem dificuldade de fato e dificuldade pra enquadrar a dosagem daquela eventual conduta que você tomou contra o invasor quem perguntou fique à vontade foi eu mesmo professor então é sobre essa coisa que você tá falando do esforço imediato né eu acho assim meio inseguro sabe porque às vezes você pode fazer isso e pode ser interpretado como uma sei lá agressão né hoje em dia todas as pessoas que estão fazendo coisa errada estão lucrando com isso então é difícil né quem tá falando Jordânia Jordânia você tem toda razão é muito difícil primeiro que você pode entrar num cenário perigoso imagina que você vai tentar exercer o desforço imediato e aí os invasores estão armados tem arma branca tem arma de fogo você viu inicialmente duas pessoas entrando mas são 10 na verdade depois vem mais 8 o cenário pode ser muito diferente daquele que inicialmente você presenciou e também a dosagem disso o que que é considerado tempo razoável aqui contanto que o faça logo um dia dois um ano um mês algumas horas alguns minutos e qual e qual a calibragem da sua retaliação entre aspas retaliação institucionalizada você pode se valer para defender a sua posse não é recomendável também por isso além de você estar lidando com conceitos indeterminados você pode ser repelido também e pode até incorrer em crime a depender do que aconteceu incorrer em crime na visão de quem vai te julgar porque você está lá defendendo o seu patrimônio você ser tratado como criminoso fica difícil mas eu estou falando no cenário do Brasil que as interpretações agora estão meio estranhas exato tem de ter cuidado o melhor mesmo é se valer da tutela judicial da posse não tem outro jeito é melhor pelo menos você pulveriza esse risco aqui e resguarda até mesmo sua integridade física porque às vezes você não sabe com quem você está lidando tá bem? outro colega perguntou outra colega quem queria falar? Oi professor boa noite Lucas tudo bem Lucas então no caso da turbação será que tem que ser durante o ato de durante o ato de turbação sem interrupção para ser considerado imediato já no caso de esbulho é mais complicado eu acho de determinar o que é imediato Lucas mas como é que você conseguiria me dar abstratamente a gente está falando abstrato a gente não tem um exemplo prático mas é legal essa discussão em abstrato como que você conseguiria mensurar por exemplo o tempo para você repelir uma turbação é um dia são dois dias uma semana alguns minutos é que na turbação o invasor não tem ainda posse mansa então sei lá se você está começando a entrar na sua casa pensa isso poxa vida o que é tempo razoável você vai esperar ele entrar para tomar conta você já vai lá tomar providência física é muito sutil é muito é o que a Jordânia falou às vezes você acredita que não esteja exagerando mas na visão do juiz você está aí que está também é a dose e o tempo são dois elementos aqui muito fluidos e você não tem um conceito mais positivo mais exato que você nem poderia ter mesmo então não é recomendável usar isso não é recomendável usar até é difícil você trazer exemplos concretos para mensurar o que é fazer logo o que é você exercer o seu ato de força a sua autotutela na medida exata para repelir aquela ameaça para eliminar aquela ameaça o indivíduo então vai de caso a caso vai de caso a caso não dá para você criar um modelo apriorístico você não tem um modelo especificado em lei a lei não fala em uma hora em duas horas em três horas você nem poderia falar isso por quê? porque ela deixa de acordo com um caso concreto e aí se isso acontecer você vai ter de convencer o juiz de que você não causou perdas e danos àquele que estava tentando esbulhar ou privar você da posse é sensível demais esse instituto ele existe há situações em que ele pode ser de valia mas via de regra não é bom utilizar não não é bom utilizar porque o conflito pode ser maior do que você espera e as consequências também podem ser bem delicadas tanto do ponto de vista da sua concepção e integridade física quanto também do ponto de vista dos danos que você acarretar ao invasor por exemplo tá bem? tá, obrigado alguém mais? posso seguir? então vamos seguir já que ninguém se pronunciou o silêncio é assim gente olha lá tutela da posse que nós estamos falando esbulho possuidor injustamente desapossado da coisa na ocorrência do esbulho o antigo possuidor ele perde a posse ele não está mais em contato com a coisa e não mais tem domínio jurídico e financeiro sobre a coisa a tutela jurisdicional para a perda da posse para a ocorrência de esbulho é reintegração por quê? porque você recupera a situação originária turbação turbação é aquela situação intermediária em que terceiro está atrapalhando o exercício da sua posse e que pode ser uma preparação para ele esbulhar aquele indivíduo que ingressa na sua casa de campo por exemplo e toma conta da parte frontal da casa do estacionamento da casa ou envolve algum cômodo da sua casa daqui a pouco entra o colega dele para pegar mais a cozinha daqui a pouco a esposa e as crianças para tomarem conta da sala e assim por diante é uma situação intermediária entre o ato de ameaça e o próprio esbulho a tutela jurisdicional para isso é a manutenção da posse porque você tem a posse só que ela começa a ir para a mão de terceiros de forma injusta você quer segurar aquela posse que você tem e você quer ao mesmo tempo recuperar aquela que você perdeu então é uma situação intermediária para o isolador que ele considerou como curvação e deu remédio de manutenção da posse e por fim pessoal atos de ameaça você percebe que começa você mora você tem um sítio zona rural você tem um sítio cercado com segurança etc etc mas você começa a perceber uma movimentação suspeita em frente ao seu sítio pessoal acampando em frente ao seu sítio e um dia tem uma barraca no dia seguinte já tem quatro no outro dia já tem mais seis dez barracas em frente à sua casa você começa a desconfiar muita movimentação de pessoas carros indo e voltando muita criança muita família o pessoal que começa a ficar de frente à sua casa eles começam a analisar a hora que você sai a hora que você chega a movimentação daquelas pessoas que lá habitam com você então o que esse pessoal provavelmente está fazendo está se preparando para exercer uma turbação ou diretamente um esbulho então contra esses atos de preparação de esbulho ou de turbação você tem uma tutela chamada de interdito proibitório por meio da qual o Estado Juiz proíbe as pessoas de exercerem atos preparatórios de moléstia da sua posse tá bem gente isso aqui é acadêmico isso aqui está no código tem serventia mas vamos ver o que acontece no plano concreto daqui a pouquinho tá bem professor só aproveitando no caso disso que você falou são várias pessoas indeterminadas quando você pede o interdito proibitório vai em nome de quem afinal porque se são várias pessoas então isso é uma dificuldade prática que havia no código de 73 e não tinha previsão para isso agora o código de 15 dá nós vamos chegar lá na frente mas não adianta você o oficial de justiça ele vai citar aqueles os que ele conseguir identificar ali no momento os que ele não conseguir identificar ou você pode pedir para o juiz tomar providências para identificação você usa lá o 319 parágrafo primeiro se você tiver algum dado algum CPF eu sei que é muito difícil na prática isso acontecer mas é que você consiga você pode pedir lá uma pesquisa para identificar esse cidadão para ele ser citado se você não conseguir que é o mais comum no que se passa no dia a dia eles vão ser citados por edital tá bem então o código resolveu esse problema de ordem prática há uma multidão tentando atentando contra a sua aposta e você não consegue identificar todos o oficial de justiça também não tem condições existe essa saída para você conseguir exercer a sua tutela justicional quem fala? não? não, eu ia tirar onda falar que é o Télcio, o Kélcio o pessoal do exame da OAB eles sempre molestam a aposta dos outros quem que é? o pessoal da OAB? o Télcio, né? Kélcio colocam na OAB o nome dos personagens da OAB Caio Tissimévio essa é uma turma do direito romano também é, mas é sempre esse pessoal quando a gente quando a gente faz estejito proibitório aqui normalmente a gente coloca fulano de tal que a gente não tem qualificação de quem está na aposta do imóvel aí realmente o oficial certifica os ocupantes perfeito, perfeito fulano de tal depois ele depois o oficial identifica e integra a relação processual direitinho sem problema algum não tem mistério colocar fulano de tal você não sabe quem é ou melhor você sabe quem é mas não sabe identificar quem é melhor dizer perfeito alguém chamou também? eu ouvi alguém pedindo palavra não? então prossigamos gente prossigamos que tem bastante coisa aqui para estudarmos olha lá gente falando de posse é inevitável que pensemos em propriedade também e de certo modo as coisas até se sobrepõem posse e propriedade então para desfazer equívoco comum que acontece no dia a dia eu resolvi abordar esse assunto com vocês a tutela da posse gente ela é exercida mediante ação possessória que é o que está lá no 554 a 568 nós vamos ver os principais institutos aqui voltados a tutela da posse porém se você quer defender sua propriedade seu direito real de propriedade você vai exercer uma ação de natureza petitória de pedido mesmo de integração da sua propriedade e essa ação ela não tem procedimento ela vai para o procedimento comum a ação possessória de força nova já adiantando um pouquinho ela é uma ação de procedimento especial até o momento da liminar e da justificação prévia se for o caso depois ela assume o procedimento comum mas a ação petitória não tem rito previsto no código é uma ação entre aspas que a gente fala no dia a dia ordinária ela não tem peculiaridade alguma olha lá ação petitória tutela a propriedade ou dobinho existem várias ações que tratam de propriedade mas eu vou centrar aqui em uma que ela é bem próxima entre aspas da tutela da posse e com ela se confunde às vezes eu estou falando ação reivindicatória por meio dela o que você quer do estado juiz você quer uma proteção ao seu direito de propriedade e não a sua posse certo e o porquê disso pelo seguinte pessoal aqui eu trago de novo o artigo 1228 a reivindicação o direito de você reivindicar a sua propriedade ele deriva disso aqui que está no final do código direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha o que que é isso é o direito de sequela ação reivindicatória nada mais é do que o exercício do direito de sequela a tutela jurisdicional voltada a proteger o seu direito de perseguir a coisa que é de sua propriedade não é posse tá é propriedade direito de sequela e o que que é interessante do direito de sequela eu vou perguntar a vocês uma coisa gente queria participação eu moro em um apartamento um apartamento é de minha propriedade e de propriedade da minha esposa por que disso? porque os nossos nomes constam lá na matrícula desse imóvel aí eu pergunto a vocês a minha propriedade e a propriedade da minha esposa tem prazo de validade? ela vai acabar por exemplo daqui a cinco anos daqui a dez anos daqui a vinte anos acaba o seu direito de propriedade? o que que vocês acham? ele tem um prazo ou não? não quando tiver na matrícula acaba quando morre não é? perfeito colega alguém mais? vai pra outra pessoa mas em situações normais eu estou ali com o meu imóvel eu estou satisfeito com ele eu corro algum risco de daqui por exemplo a dez anos esse imóvel não ser de minha propriedade em situações normais eu tenho a posse do meu imóvel eu tenho a propriedade não estou interessado em vendê-lo se for alienado professor comprado com alienação é se se eu alienar então é justamente esse detalhe eu não quero alienar meu imóvel eu não quero alugar eu estou aqui morando nele aqui sou dono estou satisfeito apropriação né doutor o estado pode desapropriar é situação remota pode acontecer pode acontecer uma desapropriação gente mas o exemplo ele é puro eu não tenho nenhuma intercorrência eu estou exercendo minha posse e minha propriedade do meu apartamento eu tenho prazo o direito de propriedade é perpétuo não é professor quem falou? Isabela Isabela e demais colegas muito obrigado é isso mesmo e por que eu estou tocando nesse ponto que parece tão óbvio e é óbvio pelo seguinte a ação reivindicatória pessoal prestem atenção nisso ela não se sujeita a decadência e tampouco a prescrição ela não se sujeita a decadência e tampouco a prescrição por quê? porque ela é derivada do direito de sequela e ela é derivada também do direito de propriedade constitucional por isso eu quero dizer uma coisa a vocês com apoio dos professores Medina e Caldas de Araújo eu trouxe essa doutrina pra vocês olha imagine o seguinte vocês compraram uma casa de campo tomaram posse vão lá nessa casa de campo todo final de semana mas chega um instante que vocês resolvem não ir mais vocês não vão mais nessa nessa casa de campo mas ela é de propriedade de vocês ainda gente só pedir a gentileza de fechar o microfone por favor tá dando um ruído aqui obrigado é voltando então vocês tem uma casa de campo vocês são proprietários dessa casa de campo ela está a matrícula está em nome de vocês do seu nome do seu esposo da sua esposa do seu companheiro da sua companheira e vocês por intercorrência por algum motivo deixaram de frequentar essa casa e a casa está lá fechada obviamente o direito de propriedade não vai prescrever não vai decair o que pode acontecer no caso concreto é o seguinte você sofreu os males da passagem de tempo você tem direito de usar de dispor e de reivindicar esse imóvel se você deixar esse imóvel parado o que pode acontecer aqui conforme dizem os professores Medina e Caldas de Araújo você pode ter implicação tributária o CPTU pode aumentar porque o imóvel está ansioso não exerce função social esse imóvel pode sofrer eventualmente uma desapropriação pelo poder público e terceiros podem invadir o seu imóvel terceiros podem se entre aspas apossar do seu imóvel e qual o grande perigo disso uso capião você pode perder sua propriedade imóvel em decorrência de uso capião propriedade imóvel também você pode perder o seu domínio em decorrência de inércia e terceiro ter uma posição ativa sobre o seu patrimônio então o que acontece muito pessoal imaginem que você é proprietário do imóvel aí você entra com uma ação reivindicatória para pedir a proteção da sua propriedade em defesa aquela eventual pessoa que esteja lá no imóvel pode arguir uso capião olha lá súmula 237 do STF então você corre o risco de perder a sua propriedade móvel ou imóvel em decorrência da chamada prescrição aquisitiva que é uso capião então lembrem disso pessoal o seu direito o seu domínio o seu direito de propriedade ele não se exaura em função do tempo você tem você tem todos os atributos que a propriedade dá direito de usar direito de fluir direito de gozar direito de dispor e direito de deixar a propriedade ali inerte porém você pode ficar sujeito aos males do tempo sobretudo se terceiro tomar contato com a coisa então muito cuidado você pode perder aqui o seu bem móvel ou imóvel via uso capião tá bem? ação reivindicatória imprescritível mas saiba que muito provavelmente o seu adversário o réu da demanda pode arguir o uso capião em defesa e se ele comprovar os pressupostos do uso capião em discussão para outra aula para outro momento você perde a sua propriedade tá bem? gente professor foi só um detalhe uma das formas também seria a desapropriação assim por exemplo alguém que deixou um patrimônio que não tenha herdeiros não tenha nada e um desses um apareça de repente um herdeiro que não foi citado e esse direito de propriedade seria manteria nesse tempo todo? quem fala? é César César reformula um pouquinho eu não entendi o seu é assim eu queria dizer o seguinte por exemplo uma propriedade ela foi sofreu aí pela desapropriação por conta do tempo passado e da falta de dos herdeiros irem atrás dos seus direitos vamos dizer assim e porque não existiam e aí esse patrimônio passou para o Estado lá na frente se descobriu-se que havia um herdeiro que não foi citado não foi intimado da da desapropriação aí no caso valeria esse direito perpétuo do do proprietário? Ô César desapropriação é no interesse público tem que ver o caso concreto mas uma resposta genérica a você seria não ele teria direito a indenização ele poderia brigar pela parte dele da herança que corresponde à indenização é uma outra situação Ah tá bom perfeito posso dar outro exemplo professor ou não? Só um minutinho a desapropriação ela pode ocorrer não quer dizer que ela vai ocorrer ela é um dos males do tempo só que feliz ou infelizmente é inevitável você vai ter lá uma indenização eventualmente você pode discutir a constitucionalidade dessa desapropriação mas a gente sabe que é bem difícil obter êxito nesse tipo de demanda Obrigado César outro colega Obrigado Pode dar outro exemplo colega quem fala Oi Marcos Oi Marcos Boa noite Boa noite É um caso que eu tô trabalhando nele é uma mão de campeão os herdeiros eu represento dois herdeiros os demais herdeiros são desaparecidos e o juiz quer porque quer que seja intimado todos eles inclusive os sucessores etc ele não acha mas se porventura achar depois esse herdeiro que não foi eventualmente citado ele teria direito à reivindicatória não é isso? Você tá divulgando por quem Marcos? Eu represento um dos herdeiros duas partes nessa ação de uso campeão Os seus clientes são autores ou réus? Autor São vários herdeiros autores da ação de uso campeão O imóvel é do pai dos herdeiros era né do pai há muitos anos atrás E qual seria o problema? Aparecer um terceiro herdeiro? É porque são vários Você não sabe quem é né? Aí mais pra frente ele fica sabendo ele teria esse direito à reivindicatória né? Se algum porventura saiu os campeões etc Mais pra frente vem um herdeiro um sucessor de algum herdeiro do proprietário ele vem e diz Eu não fui citado etc Ô Marcos eu entendi que vocês estão são autores não é isso? Isso Aí no caso o juiz ele quer que os outros herdeiros compareçam é isso? Que todos isso que todos os herdeiros desse do proprietário falecido do imóvel compareçam no processo Ah você não tem localização você não sabe quem é você não tem certeza de quem são Não é pois é exatamente Então aí é um pouco diferente aí parece-me que é hipótese de lixo consórcio necessário ulterior o que significa isso? Você tem que ter todos os herdeiros no polo ativo da demanda senão o juiz vai extinguir É muito duvidosa essa hipótese viu? É muito duvidosa Não, ele quer no polo passivo Ah, no polo passivo? No polo passivo Eu estou reivindicando os autores porque o pai deles deixou pra eles e eles ficaram imóvel só que quando o pai dele morreu lá nos anos 60 não fizeram inventar desse imóvel Sinta por editar a única saída Isso aí ele não aceitou Ele não aceitou exatamente Então teria que ver com mais calma o que se passa nos autos pra poder te dar mais uma luz mas o caminho seria estar por edital Talvez você não tenha esgotado ainda as formas de tentativa de citação você não pediu pesquisa de endereços não tentou ir pro oficial lá duas, três vezes no local que você tem um endereço enfim Depois se você quiser a gente fala na lateral respeito tá bem? Precisaria ver o processo pra tentar Mas eu digo eu posso ficar tranquilo em relação a reivindicatória caso saia mais pra frente Fique, fique conta isso sem problema fique tranquilo fique tranquilo tá bem? Se quiser a gente fala na lateral depois você me manda um e-mail você me chama no Insta e a gente conversa sem problema algum tá bom? Gente outra coisa no que diz respeito à tutela da propriedade voltando lá pra nossa Professor, eu posso interromper um pouco? Pode, pode antes de eu começar Não é que você ia fazer o raciocínio senão eu corto bem no meio Não, é que eu queria saber a questão da propriedade pública porque aí o caso não teria a possibilidade do uso campeão A reivindicatória seria a de eterno vamos dizer assim Por parte de quem? Do poder público Sim 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 É uma dúvida que eu sempre tive Mesma coisa Mesma coisa Mesma coisa Tá É Até porque você vai agonhar a exceção de uso campeão só tem uma hipótese que dá quando o bem é dominial Bem dominial é aquele bem público que não tem destinação específica tem aqui no slide mais pra frente aí você até poderia pedir a posse a propriedade não tá? Propriedade não tem como Ah, legal Obrigado, professor Imagina Voltando lá, pessoal No dia a dia da advocacia fala-se muito também no seguinte além da reivindicatória fala-se muito na ação de missão na posse A ação de missão na posse apesar do nome é uma ação petitória uma ação voltada a tutela da propriedade e aí cogita-se também sobre a diferença entre as duas Ora se na reivindicatória eu quero defender a propriedade e na missão de posse eu quero defender a propriedade também qual que é a diferença entre ambas? Doutrina fala o seguinte gente especificamente aqui o Carlos Roberto Gonçalves ele fala assim olha a emissão da posse emissão na posse eu quero consolidar a minha propriedade imagina o seguinte cenário eu arrematei o imóvel no leilão só que existe uma pessoa ocupando esse imóvel irregularmente aí eu peço uma emissão na posse em decorrência do meu direito de propriedade como eu arrematei esse imóvel e a arrematação é uma aquisição originária do bem esse bem não pode ter vícios não pode estar ocupado ele tem que estar livre e desembaraçado aí eu já peço uma emissão na posse pra eu ter a posse em decorrência da minha propriedade perfeito? e a reivindicatória pra o Carlos Roberto Gonçalves a reivindicatória é pra você reaver a propriedade você perdeu essa propriedade imagina o seguinte isso acontece muito em área rural você tem lá a demarcação do seu terreno só que a demarcação ela não é muito exata o terreno é montanhoso rochoso ele é irregular e por coincidência você descobriu que uma outra pessoa tem também propriedade ao lado da sua e existe uma sobreposição de áreas a demarcação da área da pessoa entra na demarcação da sua área parcialmente aí começa o litígio a respeito de quem é o proprietário dessa área que é objeto de sobreposição é você é o seu vizinho aí nesse caso caberia uma ação reivindicatória pra Carlos Roberto Gonçalves só que gente isso aqui é uma diferenciação que é muito difícil de ocorrer na prática aí tem uma outra corrente que fala o seguinte fugibilidade você usa uma pela outra se o caso concreto se a sua causa de pedir se os fatos de sua causa de pedir mostrarem que é uma reivindicação ainda que você tenha chamado de missão na posse ela é recebida como tal e o contrário também é válido se você ajuizou uma ação de missão na posse e o juiz entender que é reivindicatória ele tem que tratá-la como reivindicatória gente isso aqui é muito por menor é muito difícil de você conseguir detectar essas nuances na prática então na minha visão o posicionamento mais adequado tomando-se em consideração que o processo é instrumento o processo não é finalidade em si mesmo o processo ele serve ao direito material o mais acertado é o que a jurisprudência fala eu trouxe a vocês dois acórdãos para não ser bairrista um do TJ do Rio e outro do TJ de Minas Gerais depois vocês vão ter oportunidade de ler isso aqui olha lá emissão na posse para proteger propriedade e reivindicatória também para proteger a propriedade tudo com base no direito de sequela lá do 1228 do código de 2002 em resumo gente o que eu quero dizer a vocês não se preocupem com minúcias preocupem-se em descrever a situação de fato ao juiz e postular a tutela do seu direito de sequela se você está nessa posição aqui de reivindicação ou de missão na posse tá bem gente não entre no pormenor não tem necessidade disso o que importa é a descrição dos fatos e a aplicação do direito é pelo juiz tá bem narra o fato que o juiz dá o direito a você então na minha visão mais adequado é você tomar uma pela outra chama de fungibilidade se você quiser também o rótulo aqui pouco importa nós advogados temos mania de dar nome às coisas o que importa aqui é a essência qual que é a essência você quer uma proteção ao seu direito de reivindicação ao seu direito de sequela então pode ser uma emissão na posse ou pode ser reivindicatória tá bem gente outra coisa importante no que diz respeito a posse é o seguinte a posse você precisa aprovar evidentemente o justo título o porquê que você tem a posse da coisa o porquê que você tem a posse do imóvel ou do móvel é por contrato é por herança essa posse ela é legítima a luz do direito é ilegítima e às vezes pessoal a concorrência de posses há duas pessoas brigando pela posse do mesmo imóvel ou do mesmo móvel e quando isso geralmente acontece o que é necessário ter em mente você tem que ter em mente que não só o direito processual mas o direito civil sobretudo deve ser analisado à luz do que? à luz da constituição federal lembra daquela primeira aula nossa que eu falei do modelo constitucional de processos artigo 1º do CPC para o código civil a mesma coisa modelo constitucional do direito civil constitucionalização do direito civil eu tenho certeza que você já ouviu alguma dessas expressões ou as duas que nada mais é do que você analisar o direito material à luz do direito constitucional que foi um retrocesso né professor eu acho para o código civil desculpa eu acho que foi um retrocesso para o código civil essa história aí porque relativizou muita coisa sabe a leitura constitucional do direito civil você acha que relativizou? sim principalmente no sentido da propriedade privada né então de fato tem um conceito aqui mais fluido mas eu tenho que trazer isso para vocês que é importante vocês têm que trabalhar o caso concreto o que acontece aqui gente quando há discussão sobre qual é a melhor posse a respeito do imóvel geralmente de imóvel tá vamos tomar imóvel que é mais concreto e mais palatável para trabalhar o que esse julgado aqui relatado pelo Salomão Resp 1.148.631 falou falou que a prova da melhor posse não é simplesmente aquela prova documental que está lá no artigo 927 não é a prova desses elementos não só documental pode ser prova por outros elementos também mas não é apenas isso que você tem de observar olha o que ele fala à luz do direito constitucional ele fala o seguinte ó você tem que analisar socialidade eticidade e operabilidade por quê? porque a posse ela não pode ser uma posse para deixar o terreno ocioso a posse ela tem que ela tem que produzir ela tem que produzir bens de consumo ela tem que tutelar direito a moradia ela tem de ter em resumo sendo redundante mas é o que fecha aqui o ciclo função social da posse e isso pessoal é um conceito fluido também que você tem que explorar no seu dia a dia o que eu quero dizer com isso se você tiver um litígio possessório sobretudo em áreas rurais você tem que provar ao juiz não só que você tem título da posse mas você tem que provar que essa propriedade ela não é uma propriedade que está lá parada não é um terreno abandonado é um terreno em que tem família morando é um terreno que tem cultivo de lavoura é um terreno que tem criação de gado é um terreno que produz riqueza ou que abriga famílias ou ainda que faz as duas coisas simultaneamente tá bem então à luz do direito civil constitucional você tem ainda mais esse requisito a demonstrar de fato como a colega falou pode ser bem problemático também mas é uma forma de atender a constituição federal tá bem esse acordo aqui está no slide o slide vai para vocês depois então saibam que existe isso tá olha lá é preciso considerar o critério da função social da posse senhoras e senhores nós temos que aprender a trabalhar com esses conceitos indeterminados nós temos que olhar para o caso concreto e pegar o detalhe pegar a minúcia o que é a função social da posse dentro da realidade do caso que eu tenho ah o terreno aqui está sendo invadido mas o terreno ele abriga uma escola rural poxa vida direito à educação é fundamental esse direito então aí você consegue preencher o requisito da função social da posse olha lá pessoal está querendo invadir um terreno de cultivo de plantação de alface de milho de hortaliças enfim de legumes de frutas esse terreno ele fomenta riquezas ele gera trabalho ele gera circulação de capital então tem função social nessa posse e por fim o terreno que abriga também famílias que servem de moradia aí você conecta o direito à moradia com a função social da posse também eu entendo que isso aqui é abstrato então você tem que olhar para o caso concreto você tem que olhar para a sua situação de fato mas o que que a jurisprudência quis dizer olha eu não vou tolerar propriedade ociosa a propriedade tem de girar para fomentar garantias constitucionais em resumo é isso que esse julgado quer dizer então senhoras e senhores explorem isso nas ações possessórias que vocês tiverem sobretudo quando há disputa da melhor posse se é o autor se é o el que tem aquela posse que deva ser tutelada pelo juiz tá bem vamos seguir gente chegamos aqui num ponto importantíssimo eu botaria entre aspas aqui depois eu vou arrumar esse slide e vou pôr entre aspas fungibilidade entre as ações possessórias o que o 554 diz gente ele em resumo diz o seguinte se a sua descrição do fato e a descrição da causa de pedir corresponderem por exemplo ao interdito proibitório a atos de ameaça da posse ou de turbação o juiz é obrigado a dar a tutela se quando ele pegar os autos para decidir o esbulho já estiver configurado você descreveu atos preparatórios mas quando o juiz pegou os autos a invasão já se consumou é isso que o 554 diz a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção geral correspondente àquela que está aprovada você descreveu turbação e aí na hora de o juiz decidir ele viu que na verdade não era uma turbação mas era apenas uma tentativa de molestar a sua posse que eram atos de incômodo atos preparatórios ele vai dar tutela para você fica despreocupado fica tranquilo gente e o porquê disso tem algumas razões ali que eu listei a vocês primeiro tutela jurisdicional é atípica isso significa que se você rotular a sua ação de ação de missão na posse e na verdade ser uma ação de reintegração o juiz vai ser obrigado a examinar o seu pedido de tutela o rótulo não importa o que importa é a descrição dos fatos e da sua causa de pedir e aquilo que você quer dois que é fundamental o que eu acho que é o principal que norteia esse dispositivo gente será que na prática é fácil você se valer de exemplos de conceitos cartesianos será que você consegue com segurança dizer olha dentro desse cenário eu tenho uma certeza de que isso é uma turbação ou será que o cenário é mutável ok é turbação agora dali a meia hora virou invasão todos já tomaram o imóvel para si ou não 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 vamos tomar agora vamos retroceder um pouco que acho que o cenário não é bom o proprietário ele vai se surgir contra a gente vamos voltar um pouco fazer uma campana em frente do imóvel em frente da propriedade rural por exemplo aí a turbação você tem atos preparatórios o que eu quero dizer gente é fácil você identificar qual o tipo de moléstia que você sofre numa ação possessória alguém me ajuda é fácil é tranquilo você identificar se você é vítima de ato preparatório de esbulho ou de turbação ou é bem difícil eu acho que é bem difícil porque a situação ela é muito dinâmica ela é extremamente mutável o que a uma hora pode não ser na outra e conforme bem diz o professor Marcato o que que vale aqui gente novamente dá o fato ao direito que o juiz te entrega o direito você tem que explorar a causa de pedir e a causa de pedir de modo amplo é a ofensa do seu direito de posse se você provar essa ofensa do seu direito de posse seja um esbulho seja uma turbação ou seja uma ocorrência de atos que incomodam a sua posse o juiz vai te dar tutela tá bem isso que quer dizer é fungibilidade que na verdade na verdade gente quem tá quem pediu a palavra só pra complementar professor o que o senhor disse eu acho que a grande questão das ações possessórias é justamente a questão da fungibilidade pela dificuldade de se identificar né se se é precária se é imediata a turbação né a esbulho né então acho que a lei justamente quis fazer dessa forma pra segurar qualquer tipo de situação né prática exato exato e aproveitando assim o seu gancho colega me diga aqui não só você mas todos que quiserem participar o que que eu tenho nessa fotografia que na verdade são três fotos aqui juntadas em uma eu peguei isso da internet tá gente sem apologia sem ideologia apenas trouxe da internet como exemplo aqui pra ilustrar a fungibilidade o que que você tem aí será que você tem atos preparatórios você tem esbulho você tem turbação o que que você enxerga aí colega que se manifestou por último dê opinião por favor o que que você vê aí eu acho que tem os três tem atos preparatórios eu acho que tem os três tem atos preparatórios tem turbação e tem esbulho quem mais quer participar professor tem pessoal de farda lá eu já entenderia que já está ocorrendo a reintegração de posse pois é pois é muito provavelmente está ocorrendo a reintegração quem mais pode ser uma emissão de posse também pois é pessoal obrigado pela participação de todos alguém mais quer falar ou posso seguir professor Wilson aparentemente eles não tem a posse porque não tem nenhuma casinha nenhum barraquinho ali ainda constituído mas se e se o litígio girar justamente em torno desse pedaço de terra ali que o pessoal está ocupando será que não é reintegração de posse que o autor quer ele já está desprovido do contato e da destinação econômica da coisa está vendo pessoal é isso que eu queria falar a vocês é muito difícil você cartesianamente exatamente matematicamente fechar o cenário porque isso aqui é dinâmico daqui a pouco tem 500 pessoas nesse espaço de terra daqui a pouco não tem ninguém daqui a pouco o pessoal foi para o outro lado então o que realmente importa você provar ao juiz que esse cenário aqui atrapalha o exercício da sua posse seja o que for chama de esbulho chama de turbação chama de ato de moléstia chama de pré-invasão chama de o que você quiser chamar mas deixa claro ao juiz isso aqui atrapalha a sua posse mostrando isso ao juiz juntamente com os outros pressupostos que a gente já vai ver você obtém a sua tutela possessória é isso que vale no final gente quando eu juizo uma demanda desse tipo sabe o que eu faço a gente rotula a gente nomeia até por questão prática até para ajudar cartório e ajudar juiz eu chamo de ação possessória eu não falo interdito proibitório eu não falo manutenção reintegração eu falo ação possessória eu vou descrever o cenário que eu tenho ao juiz naquele instante obviamente e aí ao longo da instrução ele vai ver ele vai me dizer lá na decisão interlocutória dele se é caso de reintegração se é caso de manutenção ou se é caso de obstar atos preparatórios aí é com ele eu devo ter comentado com vocês isso não sei se foi na primeira ou na segunda aula mas uma vez pessoal eu li o livro do Alexandre Feitas Câmaras sobre medida cautelar ainda no código de 73 ele falava isso gente essa história de diferenciação prática entre tutela antecipada e cautelar esqueça preocupem-se em narrar o direito pro juiz desculpa narrar o fato ao juiz que ele vai te dar o direito exatamente isso serve novamente como luva descreva bem a situação de fato descreva bem a sua causa de pedir e peça pela possessória o juiz vai dizer o que ele vai dar pra você até porque o efeito prático vai ser o mesmo o mandado a ser cumprido vai surtir o mesmo efeito prático a você isso aqui é pra eliminar o embaraço da sua posse independentemente do nome dela isso na verdade olha lá pessoal outra figura aqui que eu trouxe o que vocês acham aqui isso aqui é cenário pra interdito proibitório isso aqui já tem invasão parcial de terreno já invadiram o que vocês acham lá tem carro tem estrutura montada ali não sei se é barraca ou alguma coisa estilo varal pra pendurar roupa, alimento o que vocês acham que temos aí gente interdito professor olha o aparelho ali de é topografia que fala né pra fazer medições é então pra talvez delimitar lá eles estão se preparando pra ver quem é que vai pegar a boa parte vamos pegar aqui o retângulo e dividir ó aí tem que tirar lá ok gente imagina o seguinte legal pode ser que ato de preparação mas imagina que você tá dentro de um terreno isso aqui já é um terreno será que não tem invasão aí nesse terreno pode ficar em casa alguém tá com o microfone aberto eu peço a gentileza gente mas isso aí tá parecendo um plantio de soja viu professor essa propriedade aí é produtiva isso aí foi um erro desses pulseiros aí produtiva tá vendo função social da posse interessante é um argumento pra você aqui discutir melhor posse com o seu adversário mas novamente pessoal aqui tem mais cara mesmo de interdito porque parecem atos preparatórios mas e se ele tiver dentro de um contexto de propriedade tá dentro da propriedade já já tá delimitando a propriedade a hipótese não dá pra você cartesianamente cravar o cenário é muito mutável desculpa até o a cacofonia aqui mas é não tem uniformidade então peça ação possessória aí você obtém a tutela da sua posse e o que eu quero dizer a vocês com relação a esse tema gente esse 554 nada mais é do que uma especialização do 493 do código 493 ele fala sobre fato ou direito superveniente obviamente um fato conectado com a causa de pedir e um direito conectado com a causa de pedir em discussão o juiz ele é obrigado a decidir conforme a situação presente de fato se acontecer algum fato novo que influa no convencimento do juiz o juiz é obrigado a levar isso em consideração isso nada mais é do que acontece aqui na possessória gente o 554 nada mais é do que uma especialização no 493 é o 493 aplicado diretamente no cenário das ações possessórias tá bem então por isso que eu falei fungibilidade entre aspas na verdade o juiz está olhando para a situação de fato está dando uma tutela jurisdicional que proteja aquela situação de fato que elimine aquela mácula da situação de fato é isso que acontece eu entendo fungibilidade mais como uma questão de direito superveniente como o juiz não tem certeza do cenário que ele tem ele vai ter que trabalhar com a tutela da posse ele vai dar uma por outra tá bem gente então o que é importante gravar de novo sendo repetitivo mas é importante frisar você pede tutela possessória para o juiz não se preocupa de falar que é reintegração remissão que é manutenção alguém pediu palavra pode falar novamente professor desculpa interromper agora me surgiu uma dúvida a questão da passagem forçada pode gerar um direito possessório futuro passagem forçada aí é servidão né servidão é servidão é outra coisa é servidão aí é olos é olos real é olos real não tem conexão com esse tema diretamente não pode ser que surja uma situação em que haja disputa ali pelo pela servidão a servidão cruza o seu imóvel cruza do vizinho mas são coisas diferentes pensa no seguinte aqui você quer a tutela da situação de fato o que é você tem o poder você exerce uma das uma das faculdades da propriedade sobre a coisa que é a posse você quer uma proteção dessa situação como você não tem certeza e como você como você não tem certeza primeiro da situação de fato e segundo se a situação de fato vai se manter aquela que você entendeu como originária do ajuizamento da demanda você pede uma proteção possessória para o juiz a juização possessória que não tem erro você não vai ser privado de obter uma liminar se você tiver os pressupostos excelente dica vai nessa que você não tem chance de ter erro entendeu você pulveriza o erro gente outra coisa que eu quero falar a vocês que é conexo a esse tema lembra lá dos conceitos de posse posse subjetiva do do Savini e posse objetiva do Yering a posse objetiva do Yering foi a que o código escolheu por quê porque ela explica a bipartição da posse e aqui nós temos um outro instituto que explica também a bipartição da posse que é o constituto possessório ou clausula constituti imagina que você compra imóvel financiado geralmente de construtora você compra imóvel financiado aí você está pagando as parcelas do imóvel quem é o que garante que o prometente vendedor vai te dar a posse depois de você pagar a coisa quem te garante o constituto possessório alienante de um determinado bem conserva a coisa em poder dele mas exerce a posse em nome de terceiro em decorrência de cláusula contratual olha lá enunciado 77 do CJF a posse das coisas móveis e imóveis também pode ser transmitida pelo constituto possessório é uma posse dada via contrato e por que que é importante isso porque o possuidor via contrato o possuidor via instituído na posse via constituto ou via cláusula constituti ele pode ajuizar uma ação possessória eu vou dizer mais para vocês olha lá o julgado de 2011 do STJ dizendo o seguinte olha o adquiriente de imóvel que não ocupa por um mês após a lavratura da escritura considera-se possuidor por quê? porque imóvel está dentro da destinação econômica dele já dou a palavra tá então você pode ter a posse via contrato isso aqui dentro desse cenário de promessa de compra e venda de imóvel tem repercussão até tributária você responde você responde pelo tributo do imóvel pelo IPTU você responde por obrigações pró-terrem contas de consumo você responde por obrigações condominiais cota condominial e assim por diante quem quer perguntar? boa noite boa noite professor é a Márcia aluna da posse de aborção tudo bem Márcia tudo bem? professora uma dúvida que eu tenho eu não sou dessa área eu gostaria muito de saber como ficam aquelas situações porque me chamou atenção a imagem de ocupações que são feitas em beira de estrada há alguma possibilidade de reivindicar a posse via uso capião? em beira de estrada Márcia quem que é o dono desse imóvel hein? na verdade o que eu estou querendo dizer aqui não é a beira da estrada beira beira mesmo ainda que a gente aqui na Rio Santos a gente tenha muitas situações de beira de estrada mas nessa imagem aqui ele está exatamente na beira da estrada mesmo mas em alguns locais aqui na 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 Rio Santos salvo engano existem existe a faixa existe a rodovia federal existe aquela faixa que é adjacente tá e normalmente o poder público ainda dá mais um trecho né principalmente porque ocorre muita área de área de proteção ambiental e aí o que vai acontecendo que o crescimento desordenado começa a colocar vendinha me lembrou que isso essa foto começa o vendedor de cocada dali a pouco o vendedor de cocada um pouquinho mais pra trás faz um banheirinho dali a pouco ele está com a casinha e ninguém faz nada e vira uma uma casa maneira vira bairro daqui a pouco né é tem vários até né e assim já pegando um gancho eu fiz uma pergunta lá atrás desculpa tá fora de hora é sobre os terrenos de marinha como é que fica se há possibilidade de fazer uso capião em Fiteuse terreno de marinha não não dá não dá que é bem público e aqui já pegando o gancho da sua pergunta do pessoal que fica na borda da estrada vamos dizer assim Marcia muito provavelmente não que deve ser bem público também a não ser que tenha algum proprietário mas se for bem público esquece não dá aí não dá pra você é exercer essa tutela não tem jeito então na verdade a pessoa vai construir a casa e essa casa nunca vai ser de ninguém né não vai ser de ninguém possuidor de má fé é porque na verdade eu tô falando especificamente Rio de Janeiro é a gente tem toda a costa verde ou pelo menos praticamente nós temos na verdade quase municípios inteiros que não tem registro é tudo posse e continuam fazendo loteamentos em posse e a gente acaba comprando porque é baratinho é você tá comprando uma posse mas pode ser uma posse de má fé aí entra naquela classificação que nós falamos no começo a posse de má fé não gera uso capião e não gera direito a posse tá lá de forma precária de forma instável é que quando é grande né professor dá um problema danado assim porque o governo do estado vai em cima da prefeitura fica toda aquela loteamento irregular entrar com a ação de indenização contra a pessoa que deu a posse também e é um problema talvez você não ganhe porque a posse já não era imaculada já era uma posse ruim já desde o início é um problema é um problema o curioso professor é que as ilhas todas aqui de Angra dos Reis não sei se vocês sabem todas as ilhas bacanas aqui quem vem passear aqui no Rio de Janeiro que vai passear pelas ilhas de Angra dos Reis ilha de caras que na verdade não é uma ilha né tudo ali é posse é posse alguém um ou outro ainda conseguiu um via cambalacho aí um registro que sabe lá né mas a maioria ali é posse a maioria não tem nem registro ô Marcia aqui em São Paulo não sei se você conhece o litoral sul de São Paulo o litoral sul de São Paulo tem uma região chamada Ilha Cumprida que dá mais ou menos 70 quilômetros de faixa de praia acontece muito isso lá também o indivíduo vai tomar posse lá de um terrenozinho que fica próximo da praia e vai construindo vai tomando conta aí daqui a pouco você vai ver ter uma rua daqui a pouco vira bairro situações clandestinas não tem tutela alguma ali é doutor mas a situação litorânea é com a é a marinha né laudêmio esse pessoal de Ilha Cumprida tava regularizando a marinha fez alguma campanha pra isso inclusive foi recente não perfeito então foi foi ato de disposição porque se você vai discutir uma situação dessa em juízo você não consegue regularizar não aí vai fizer alguma coisa de fato algum programa alguma situação excepcional que norteou a marinha fazer isso aí ok mas em vias normais se entrar com uma ação possessória querer exercer exceção de uso capião por exemplo você vai perder aí é excepcional mas dentro dentro do cenário aqui da tutela da posse eventualmente de uma discussão de uso capião pela permanência ali por certo período de tempo aí você não ganha não o dia que um juiz deixar uma ação possessória desse gênero ser frutífera os moradores de rua de São Paulo vão e usurcapiam as pontes por baixo pois é imaginem só a bagunça que vira gente obrigado Márcia espero ter respondido vamos seguir adiante pessoal vamos lá outras questões aqui quem perguntou pergunta antes que eu siga professor antes que o senhor siga é o Wilson só uma dúvida por favor se eu comprei um imóvel de um herdeiro um filho único por exemplo e depois quando for tomar posse eu descubro que a pessoa que faleceu tinha um companheiro uma companheira e qual a qual tem direito real de moradia e habitação certo como é que fica a posse a partir daí porque teoricamente ela tem o direito de ficar lá e eu comprei um imóvel sem saber que o falecido tinha um cônjuge não tinha nem o registro você não tomou ciência de nada não o herdeiro me vendeu um imóvel por exemplo e não avisou e não me avisou eu comprei um imóvel de boa fé você é possuidor de boa fé mas também a companheira tem o direito real de habitação exato Wilson você vai brigar pela melhor posse você vai brigar com ela pela melhor posse aí muito provavelmente você vai ter que apelar para o julgado lá da função social da posse eu não sei o que você pode explorar de concreto lá ação complicada acho que está mais para ela do que para você ainda mais que se o herdeiro falar que gastou o dinheiro não adianta nada eu morrer uma ação de cobrança ai 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 vício redibitório evicção complicado meu amigo complicado não é eu já estava pensando aqui numa situação não não tem nenhum caso desse mas foi só uma ideia ótima ideia é bom para trazer o conceito e a gente discutir ótimo obrigado oi nesse caso por exemplo que ele comprou ele não seria o proprietário não poderia cobrar aluguel eu não sei o que tempo ela morreu se foi antes ou depois da assinatura e da transferência para o nome dele na matrícula pelo que tem dezembro ela está viva ela está viva se a gente começar a ordenar se tiver matrícula do imóvel tem que ver se ele está qualificado como casado se ele estiver como casado ele tem que ter a certidão de óbito na certidão de óbito vem escrito normalmente se a pessoa é casada e qual é o cartório que está no caso do Wilson não era era a união estável então não tem registro disso não tem escritura pelo exemplo eu entendo como a pessoa saber é a união estável que foi reconhecida judicialmente e quando ele comprou o imóvel a pessoa não estava no imóvel eu entendo que a aposta vai ser da pessoa que comprou de boa fé aí muda aí muda o cenário a pessoa não estava lá né é mas no exemplo puro que ele deu que não tem registro algum que você não sabe houve má fé do herdeiro aí vai ter discussão vai ter discussão não vê talvez mais pra ela eu penderia mas aí tem que olhar caso concreto também né gente aqui exemplo a gente sabe que às vezes não tem tanto detalhe às vezes fica difícil você dar uma posição quem está perguntando sou eu professor isso daí também é muito comum nos casos de evicção né a pessoa às vezes vender um terreno contrato de gaveta e vende pra duas três pessoas depois dá uma confusão tremenda né então você pode exercer você pode exercer o seu direito aqui de resolução do contrato por dentro de implemento invocando evicção o problema é que o Wilson bem pôr já problema prático será que o alienante vai ter esse dinheiro pra te devolver é difícil é uma situação que fica complicado mesmo é prejuízo quase que não acerta isso gente vamos seguir em frente gente pra gente conseguir aqui cobrir o conteúdo outras questões o CPC ele trata a posse como direito real também por quê porque você pode precisar da sua autorização do cônjuge ou do convivente em que caso se você tiver com posse se você se você e seu marido ou sua mulher ou seu convivente exercerem a posse do imóvel se vocês perderem essa posse ou essa posse for ameaçada é necessário ter a autorização se não tiver você tem que pedir o suprimento pra o juiz em caso de união estável apesar de não ter previsão legal aplica-se por extensão a dificuldade da união estável é a prova é a prova aí o assunto começa a se desenvolver de acordo com as circunstâncias do caso o assessório de bem público vocês perguntaram pra mim não dá você tem só detenção você não pode zucapir bem público a não ser que o bem público seja dominical ele não tem uma destinação específica talvez lá no caso da Márcia que a Márcia falou ali da borda a gente poderia pensar nisso mas acho difícil porque a borda existe pra evitar por exemplo que as pessoas sejam atropeladas ou tentem atravessar estrada rodovia enfim eu vejo que ainda está no domínio do poder público seja município ou estado ou até União se for o caso não sei é preciso analisar a situação concreta doutor referente a essa parte da tem uma metragem da pista que aqui no litoral sul né o lado de Santos Praia Grande pertence a ferroviária da União então é terreno da União então não pode os campeões não pode não pode nem demanda possessória nada que restringe após a propriedade do cliente público tá bem pessoal olha lá voltando aqui para o começo da aula pergunta que a colega fez olha se tiver muitas pessoas como réus dessa demanda possessória elite consórcio passivo multitudinário muitas pessoas se o Paulo Passi for formado pelo grande número de pessoas o que vai acontecer vai ter uma citação pessoal o oficial de justiça vai citar aqueles que ele conseguiu identificar citação pessoal uma citação real que aconteceu de fato e vai ter uma citação ficta que é uma citação por edital se você por exemplo se valer do 319 parágrafo primeiro para obter informações das outras pessoas que estejam lá e não conseguir citação por edital tá bem além disso o ministério público tem se intimado na qualidade de fiscal da ordem jurídica não é só mais da lei o ordenamento vocês lembram que é composto por lei jurisprudência e precedentes sumo a vinculante etc etc e também a defensoria participa a defensoria pública participa se os réus forem economicamente insuficientes hipossuficientes se eles forem pobres aí a defensoria pública vai patrocinar os interesses deles citação pessoal gente oficial de justiça tenta uma vez só ele não vai duas ou três vezes como no código antigo ele tenta uma vez só se ele não conseguir ou você pede informações ao juiz isso é facultativo também ou vai para a citação ficta via edital e obviamente para que as pessoas tomem contato com a existência dessa demanda possessória que tem ali dos consórcios passivos multitudinários é necessário fazer uma ampla divulgação o juiz vai ter de divulgar essa ação possessória e fala o código por incrível que pareja fala via jornal rádio cartaz etc mas obviamente que é possível se valer da experiência do pessoal que trabalha com falência ou com recuperação judicial e até se for o caso fazer um site disso também veicular essa demanda possessória no site do tribunal ter lá um botão logo na página de abertura do site noticiando essa demanda possessória ou ter um compartimento do site que noticia essas demandas possessórias tudo isso aqui que eu falei a você a gente está no 5, 5, 4 parágrafos primeiro a terceiro tá bem mais ampla publicidade por qualquer meio internet até redes sociais se for o caso gente tá é o que está também lá no enunciado 620 do FPPC outra coisa 5, 5, 5 fala em acumulação de pedidos lembra que você tem acumulação subjetiva que envolve o litros consórcio seja no polo ativo ou no polo passivo e acumulação objetiva acumulação objetiva é acumulação de pretensões daquilo que você quer do poder judiciário acumulação de pedidos então gente quando você demanda ao juiz uma proteção possessória você pode acumular essa proteção possessória com pedido de perdas e danos e de indenização pelos frutos isso gente é uma acumulação facultativa você não é obrigado a pedir uma tutela possessória e indenização por perdas e danos você pode pedir só a proteção possessória ou os dois só que lembra de uma coisa se você pedir indenização por perdas e danos bônus da prova é seu não tem presunção de dano quando você perde a posse ou quando você tem a posse molestada você na qualidade de autor da ação possessória que quer perdas e danos vai ter de provar o que ocorreu de danificação do seu patrimônio e o nexo de causalidade desse dano em outras palavras você vai ter de demonstrar ao juiz por todos os meios ilícitos e possíveis que o dano foi decorrente da invasão da moléstia da sua posse senão você não obtém a civilização isso está nesse resto que eu trouxe para vocês tá bem e muito provavelmente vai acontecer o seguinte talvez você consiga numa primeira fase na fase de conhecimento provar ao juiz a ocorrência dos danos mas não o valor dos danos você prova o andebeato aquilo que é devido para você e o quanto um debeato a liquidação do seu prejuízo você vai para a fase de liquidação de sentença tá bem desculpa pessoal e óbvio para você assegurar a efetividade da tutela possessória você pode pedir você pode pleitear a imposição de medidas de apoio você pode pleitear multa você pode pleitear medidas indutivas medidas subrogatórias aí você pode se valer ali daquela cláusula geral do 139 parágrafo 4º do CPC pessoal pergunta que vem sempre em doutrina e jurisprudência ação possessória tem caráter dúplice antes disso de vocês me responderem ação dúplice o que que é pessoal vocês se lembram dessa modalidade de tutela jurisdicional dessa espécie o que que é ação dúplice a ação dúplice é aquela a contestação do réu equivale a um pedido formulado contra o autor o grande exemplo de ação dúplice é a ação declaratória o objetivo da ação declaratória ou da tutela declaratória é tornar a situação litigiosa clara declarar é tornar claro aquilo que é obscuro você traz luz você traz clareza você desvenda aquilo que havia dúvida a respeito e na ação declaratória gente como vocês bem sabem o que que acontece se você se você ajuiza a ação declaratória e perde o resultado negativo da sentença pro autor equivale a um resultado positivo pra o réu então costuma dizer o seguinte olha lá ação dúplice se a improcedência da ação dúplice pro autor equivale a procedência pro réu isso é peculiaridade do direito material em função disso você não precisa de ajuizamento de demanda por que que eu tô trazendo essa discussão aqui que o 556 que tá reproduzido na tela dá a entender dá a entender que a ação possessória tem um caráter dúplice em decorrência disso aqui quando o autor ajuiza a ação possessória o réu pode contestar dizendo não tem invasão na posse não tem atos de moléstia eu não tomei a posse do autor muito pelo contrário ele tá se valendo a tutela judicial pra agredir a minha posse o réu pode falar que ele tem posse e daí vem a discussão será que basta ele falar na contestação que a posse é dele ou será que o réu da ação possessória precisa ajuizar uma reconvenção o que é reconvenção gente reconvenção a gente sabe que no dia a dia do foro é o contra-ataque do réu o réu aproveita a contestação e ajuiza uma pretensão contra o autor essa pretensão tem conexão ela tem a ver ela tem pontos de contato com a relação de direito material discutida a sua pretensão reconvencional tem a ver com a causa de pedido do autor ou com o fundamento da sua contestação e por fim aqui a gente tem uma outra figura intermediária que é o pedido contraposto lá no juizado o pedido contraposto ele é bem similar à reconvenção mas a diferença é que ele tem de ser fundado nos mesmos fatos que o autor deduziu é o que tá lá no artigo 31 da lei do GEC na 9099 a reconvenção é diferente também pelo seguinte gente se você pegar o 343 você vai ver que a reconvenção ela pode abranger outros tipos de pretensões também aqui você tá pedindo a posse eu na reconvenção posso pedir uma indenização contra você e não só contra você mas contra o seu vizinho também eu posso ampliar subjetivamente o polo da reconvenção então a reconvenção é diferente do pedido contraposto por isso ela tem conexão com a pretensão principal mas ela pode ser ampliada você pode ampliar o objeto do que é pedido você pode ampliar também os integrantes do polo da relação processual mas a grande pergunta é o que vocês acham vocês acham que pelo 556 o réu é obrigado a pedir a posse ao juiz via reconvenção ou basta ele se defender dizendo juiz o autor não tem posse quem tem posse foi o réu que está aqui a prova o que vocês acham a ação processória ela é dúplice não necessita de reconvenção ou eu preciso postular a minha proteção processória na qualidade de réu eu me defendo e falo para o juiz juiz eu quero a posse porque a minha situação jurídica é melhor que a do autor vamos lá gente professor eu entendo que não é dúplice porque inclusive para entrar com a ação você tem que comprovar a perda da posse quem falou desculpa é Renata Renata você acha que a ação processória não tem caráter dúplice o réu ele é obrigado a fazer pedido contra o autor por que sim qual que era o motivo que você nos deu porque você tem que provar como requisito você tem que provar a perda da posse perfeito quem mais se você está provando a perda da posse você necessariamente tem que pedir a posse quem mais gente eu acho professor que em regra ela é dúplice e como exceção ela tem que ser provada acho que funciona das duas formas pode ser dúplice ou pode ser reconvenção a depender do gosto do freguês é isso quem mais eu entendo que ela é dúplice e precisa pedir a reconvenção até para fazer coisa julgada em favor do réu então peraí se ela é dúplice você precisa de reconvenção é isso que você disse sim então calma lá vamos lá de novo gente se a ação possessória for dúplice basta a contestação não precisa de pedido o réu se defende e a defesa dele já pode trazer a proteção possessória se ele provar que a posse do autor é ruim agora se você entender que a ação possessória não é dúplice se o réu quiser a posse em nome dele ele tem que se valer de reconvenção então colega talvez você possa reformular seu posicionamento dentro de você me disse parece-me que você vai na linha da reconvenção não é isso? ou não? sim na linha da reconvenção na linha da reconvenção então se você precisa de reconvenção ela não é dúplice ela não é dúplice simples contestação não dá posse para o réu alguém mais? professor mas você não havia falado que se o autor perder automaticamente essa posse é dada ao réu? não necessariamente aí é que está o cerne da discussão está aqui pode ter terceiros lá que não faça parte dos polos da ação exatamente a coisa muda é muito dinâmica a situação é mutável então pode ser que o juiz fique confuso ele entenda que nem o autor nem o réu tem posse olha só gente vou dar uma pista para vocês a palavra demandar aqui na minha visão ela não foi utilizada no sentido vulgar mas sim no sentido técnico o que é demandar? é ajuizar a ação judicial é pedir é valer-se do poder judiciário para você requisitar uma tutela que modifique ou preserve a sua situação de direito material então gente na minha visão contrariando com todo respeito Marcato e Medina a ação possessória ela não é dúplice justamente por isso porque a lei exige que o réu demande contra o autor então o réu aqui ele pode fazer o seguinte ele pode fazer uma reconvenção ou ele pode ajuizar uma ação possessória contra o autor só que aí vai ter conexão obviamente as duas vão ser julgadas em conjunto não tem diferença do ponto de vista de efeitos procedimental vai ter uma diferença mas em termos de sentença muito provavelmente o juiz vai julgar as duas em conjunto olha lá o que eu quero trazer a vocês dois julgados aqui o primeiro de 2009 fala o seguinte olha só a ação possessória julgada improcedente não tem o condão de convalidar a posse do réu se ele não requeriu expressamente isso aqui foi cunhado na vigência do código de 73 mas olha o erro olha o erro técnico aqui do julgado gente o que ele está falando o réu tem que exercer pretensão contra o autor seja mediante reconvenção ou mediante ação própria se isso é verdade a ação possessória não tem caráter duplice o julgado está excelente até aqui esse trecho vermelho ele falhou ele deu uma escorregadinha professor no caso que você falou que ele tem que ou reconvir reconvir é que chama? isso reconvir ou uma ação própria mas se ele fizesse uma ação própria não iriam alegar a lei de dependência iriam chamar ele para reconvenção automaticamente? aí vai de acordo com o gozo freguês geralmente é mais fácil fazer reconvenção porque você já aproveita em sejo da contestação você já já deduziu suas causas de defesa e você aproveita como fundamento da causa de pedido da reconvenção mas você pode ajuizar uma nova ação você não acordar de réu você vira autor ajuiza uma ação contra o autor primitivo e distribui por dependência não tem problema algum aí vai de acordo com a sua preferência procedimental até porque vai dar prevenção certamente se for distribuído para outro juiz o juiz vai ser obrigado a declinar e o juiz prevento é aquele que decidiu primeiro o juiz da primeira possessória vai julgar a sua possessória também possessória do EL recomendado é fazer a reconvenção que aí você já corta a caminho aí você escolhe tá? e olha só gente um julgado um pouco mais novo do que esse aqui um pouco mais novo não um pouco mais velho do que esse 2009 e 2007 na vigência do código 73 também isso aqui foi mais técnico a pretensão do réu de ver declarado em seu favor a posse do imóvel não foi ventilada na contestação então houve preclusão o que ele fez? ele não fez reconvenção então com base na própria jurisprudência do STJ pessoal eu entendo que a ação possessória não é dúplice evitem arriscar gente se você estiver na qualidade do réu e o réu tiver uma posse melhor que a do autor e o réu entender que ele está sendo molestado pela ação do autor faz a reconvenção vai ter que recolher custas vai ter que se sujeitar à sucumbência mas faça a reconvenção tá? você não corre risco aí de ter preclusão de perder a situação e você ter que ter outros elementos para ajuizar a demanda possessória tá bem? faça isso gente uma outra coisa aqui que é super importante a ação possessória tem por objetivo a discussão do quê? de posse você não discute propriedade na ação possessória a sua causa de pedir não versa sobre propriedade ela versa só sobre a posse mas tem uma exceção vamos ler com calma aqui o 557 gente ó você não pode ajuizar uma ação reivindicatória durante o curso da ação possessória imagina que A ajuizou uma ação possessória contra B aí B fala não, eu sou proprietário o B não pode ajuizar por exemplo uma ação reivindicatória contra o A e não pode usar exceção de uso capião também contra o A por quê? porque exceção de uso capião visa a propriedade agora imagine o seguinte gente o A é proprietário do imóvel aí ele aí B invade a propriedade de A falando o seguinte olha eu tenho o título de propriedade aqui eu tenho uma matrícula que me confere essa propriedade só que essa matrícula ela é derivada de uma escritura de venda e compra falsificada situação bem peculiar gente bem difícil ou ainda a sobreposição de terras com registros que se confundem a qualquer um desse cenário sobreposição ou escritura falsificada que foi registrada o que vai acontecer aqui? o A vai pedir a posse com base no domínio eu sou dono eu tenho que ter a posse e o B também vai se defender de A alegando a propriedade o domínio ou seja você disputa a posse fundamentada em que? em propriedade se isso acontecer aí é possível discutir tá bem? olha lá na ação possessória você não pode invocar como causa de pedir ou melhor você não pode ajuizar a ação para reconhecer domínio mas você pode utilizar como causa de pedir a propriedade tá bem? é isso que tá gente na súmula 487 do STF será definida a posse a quem evidentemente tiveram domínio se com base neste for ela disputada eu vou pegar o exemplo do A e do B o A é proprietário do imóvel aí ele perdeu a posse para B só que B tem um título de propriedade falso na fase instrutória o juiz desvenda isso e fica comprovado que a matrícula que tem o nome de B é fundamentada numa escritura de compra e venda que foi falsificada falsificaram a assinatura do A e B tornou-se proprietário só que ele não é ele é proprietário com base num documento falso pergunta quem vai ter êxito nessa ação possessória o A ou o B a resposta é o A por quê? porque ele detém o domínio B não detém domínio B detém no máximo a aparência de domínio e a posse dele é ruim tá? então se você discute a posse com base na propriedade você pode falar sobre domínio tá bem? isso é o que está na súmula 487 do STF será definida a posse a quem evidentemente tiver o domínio se com base no domínio buscar-se a posse pergunta? professor não é pergunta não é só uma consideração é porque há muitos anos atrás eu conheci uma família que morava aqui no Alto Leblon num local que acabou houve uma controvérsia foi uma grande rede hoteleira eles eram na verdade eles tinham um título de uma escritura muito antiga muito antiga mesmo porque era parece que era dos avós da pessoa enfim a família já morava nesse local muito tempo e tinha uma escritura só que uma rede hoteleira era muito forte quem não conhece o Rio de Janeiro isso é um ponto altíssimo é muito nobre é ali na ponta do Leblon seria o início do Vidigal tem até um mirante ali e essa família era esse local era todo habitado por familiares originários desse mesmo dono que era até uma propriedade grande e eles não chegaram nem a lotear cada um fez a sua casinha e moravam ali mas essa rede hoteleira com muita pressão enfim eles conseguiram articular aqui eu não sei como e eles perderam eles não foram nem sequer indenizados eles simplesmente foram retirados desse local e porque essa rede hoteleira queria fazer um grande hotel moral da história como é que resolveu a situação nenhum nem outro levou acho até que houve uma desapropriação pela prefeitura do Rio e tentaram fazer um restaurante japonês ali em cima não deu certo hoje em dia acho que nem tem nada lá mas o fato é que essa família foi desalojada desse local porque eu conhecia eu trabalhei com uma das herdeiras e foi muito triste porque ela ela falava eu era estudante de direito ainda e ela falava olha aqui olha aqui a escritura a escritura não é não é falsa mas a rede hoteleira arguiu a falsidade do documento e eu não sei por que meios eles conseguiram de fato o judiciário aqui do Rio afastou mas o fato é que nenhum nem outro levou entendi triste a história Marcia e é complicado conseguiram provar que não era que era falso e enfim conseguiram provar que o verdadeiro era falso coisas que a gente não entende é isso que eu falo às vezes o poder econômico a depender de onde é o imóvel se a gente está falando aqui um imóvel a depender de onde é um imóvel a gente está no Brasil tudo é possível então o registro de imóveis é comprado é não tem a gente tem que ter o olho aberto para isso a gente não pode ignorar obrigado Marcia pela ponderação gente prosseguindo aqui eu trouxe esse julgado do STJ para vocês para mostrar o porquê que se restringe o objeto da posse desculpa o objeto da ação possessória em relação à discussão da posse isso pelo seguinte se você começar a discutir domínio pode acontecer a seguinte situação imagina que eu aluguei o meu imóvel para a Marcia aluguei meu imóvel para a Marcia aí eu me arrependi de alugar esse imóvel para a Marcia mas o contrato tem prazo para acabar eu não posso desalojá-lo e a Marcia é uma inquilina exemplar ela paga o aluguel em dia ela paga todos os consectares da alocação em dia paga lá a conta de água de luz TV a cabo telefone PTU etc eu poderia ajuizar uma ação possessória contra a Marcia com base na minha propriedade dizendo olha eu sou o dono você tem que ser desalojada imagina o absurdo que poderia acontecer o possuidor direto ele ficaria totalmente desprovido de tutela o que que é mais forte a posse ou a propriedade a propriedade obviamente que ela congrega várias faculdades dentre as quais a posse imagina uma situação dessa o possuidor não ia conseguir se defender do proprietário justamente justamente não que ajuizasse uma demanda com base em uma fé eu posso ter uma situação em que eu tenho a tutela da posse contra o proprietário a locação é um exemplo disso o comodato é um exemplo disso então fez muito bem o legislador separar o juízo possessório do juízo petitório você só discute propriedade incidentalmente numa ação de posse se o fundamento da posse é a propriedade ah por que você quer a posse por causa da propriedade minha propriedade é boa aí o réu fala não, não a minha que é boa entendeu então é por isso que tem essa separação de juízos e fez muito bem a regra lá em dizer gente estamos nos encaminhando para o final mas aqui eu queria chamar a atenção pelo seguinte possessório de força nova ano e dia é possessório de força velha depois de ano e dia você tem um procedimento especial para possessório de força nova aqui você tem sabe o que tutela da evidência por que porque você não precisa provar perículo e mora para o juiz segundo a regra da experiência e segundo aquilo que ordinariamente acontece o legislador achou importante dar uma tutela da evidência nesse contexto aqui tudo que você deve fazer é provar a posse o justo título eventualmente função social da posse para você se manter ou para você recuperar a posse para você repelir aqueles atos de moléstia e a possessória de força velha ela não perde o caráter de possessória mas ela é pelo procedimento comum você não tem tutela da evidência detalhe gente essa tutela da evidência na força nova ela é inaudita altera parte é antes do ativo da parte contrária tá bem olha lá o CPC 562 é bem enfático o juiz deferirá sem ouvir o réu você prova posse turbação moléstia a data da turbação do esbulho dos atos de moléstia tá você prova a data em decorrência do ano e dia aí você tem tutela da evidência aí vem a pergunta ô Luiz imagina o seguinte eu tenho ação possessória velha mais de ano e dia será que eu não consigo pedir uma tutela antecipada lá no meu terreno tem uma casinha e os invasores estão destruindo a minha casa aí você pede tutela tutela antecipada você pode pedir uma tutela do 300 você vai provar fumos e perículo pra obter essa liminar como provando fumos e perículo o perículo é a destruição do seu imóvel você não pode esperar a sentença final pra ser reintegrado na posse sua casa tá sendo posta abaixo aí você demonstra que você tem justo título que você tem posse que você exercia essa posse de forma amante pacífica aí você obteve uma tutela antecipada aí você entra no artigo 300 pra provar fumos e perículo então gente só pra fechar aqui o cenário desculpa só pra fechar o cenário ação possessória nova você tem tutela da evidência e ação possessória velha você tem tutela antecipada 300 do código quem quer perguntar então eu tô achando engraçado que teve uma moça aí na reunião que falou que pediu uma tutela e já faz mais de acho que 3 meses se a tutela for dado nesse sentido na possessória acabou né então precisa ver no caso dela se é uma ação de força nova se o esbulho ou a turbação ocorreu menos de ano e dia não acho que não era nem ação possessória quer dizer que na ação possessória é mais rápido é isso que você tá querendo dizer não, não, não é não é isso que eu quero dizer é precisa ver se é tutela da evidência ou tutela antecipada aí se tá demorando 3 meses gente vai despachar no cartório vai despachar com o juiz tem alguma coisa patológica aí que não tá legal demorar tanto assim aquela coisa o juiz tem lá 10 dias pra decidir uma interlocutória mas provimento emergencial bom senso urgência aqui na cabeça do juiz não pode demorar muito professora a posse nova é tutela de evidência da evidência da evidência sabe o que é legal da tutela de evidência não tem que provar o perigo é entre aspas mais objetiva a sua postulação você prova a posse o justo título e que a sua posse é ano e dia é turbação ocorreu de ano e dia aí você obter a tutela de evidência agora a tutela antecipada você depende do fumo do perigo uma situação mais grave olha lá o STJ admite mas tem que provar o 300 do código que é o antigo 273 quem levantou mão? foi eu Caroline Oi Caroline boa noite boa noite eu posso não ter percebido ou o senhor não falou sobre isso por exemplo num exemplo de uma situação de contrato de locação em que o locatário sai do imóvel mas não leva os seus bens que estão lá dentro e não paga mais o aluguel para o proprietário reaver essa propriedade que ele tem a posse indireta começa a contar para valer a posse nova do momento que o locatário deixou de pagar o aluguel ou seria do impossível notificação extrajudicial? Carol o grande problema de ação de locação o grande problema que eu digo no contexto aqui é que é necessário você entrar com uma ação de despejo porque ele tem posse do imóvel o inquilino ao deixar as coisas dele no imóvel ele mostra que ele está em vez de ser na posse ele tem a detenção física da coisa e a coisa está ao dispor dele ter coisas dentro do imóvel significa eu estou aqui então o que vai acontecer aqui? você vai ter de verificar no caso concreto se ele é inadimplente de fato ele pode ser e verificar se o seu contrato tem garantias se você tem fiança se você tem seguro fiança se tem aval se não tiver garantia no seu contrato você notifica por inadimplemento e a juíza uma ação de despejo e pede eliminar com base em tutela da evidência você vai calcionar com três aluguéis vigentes aí você obtém o despejo do réu pronto é o que tem um caso concreto realmente ele está inadimplente simplesmente fechou o imóvel e não aparece mais não é possível mais localizá-lo e não tinha garantia no contrato faz isso então notifica notifica se encontrar faz notificação judicial vai demorar um pouco mais mas pelo menos tem a certificação do oficial de justiça e depois você pede o despejo dele com base no no artigo 51 da lei de locações acho que inciso primeiro você prova que o contrato está desguardo 50 ou 53 aí você prova que o contrato está desguarnecido de garantia deposita esses valores e pede eliminar aí é a tutela da evidência tá bom? tá certo muito obrigada nada gente seguindo aqui bem tranquilo o procedimento você tem que provar a posse e os atos de moléstia ou a perda da posse tá bem? o que acontece se a documentação provar o juiz te dar liminar e na audita altera a parte eu tô te falando isso pra posse nova de Anidia que é tutela da evidência porém se o juiz não se convencer com a sua prova documental com sua prova documentada ele é obrigado obrigado a marcar uma audiência de justificação e essa audiência de justificação gente só o autor arrola a testemunha obviamente que o réu a lei fala citado ele deveria ser intimado o réu participa desse contraditório podendo fazer perguntas ou reperguntas na audiência só que o réu não pode arrolar a testemunha só o autor arrola porque a prova é do autor tá bem? depois da audiência de justificação o juiz vai poder deferir ou indeferir a eliminar e a pergunta que surge aqui gente é a seguinte imagina que a documentação que você trouxe aos autos não comprovou sua posse pelo menos na visão do juiz e a prova testemunhal que você produziu também falhou na comprovação da sua posse peraí que eu já dou a palavra aí a pergunta que vem é a seguinte será que diante desse cenário o juiz pode extinguir a sua ação dizendo melhor dizendo extinguir não julgar o mérito da sua ação olha você produziu prova documental não provou posse você produziu prova testemunhal você não provou posse então eu juiz entendo que é o caso de julgar a demanda antecipadamente pela improcedência o juiz pode fazer isso ou não o que vocês acham eu acho que seria absurdo né professor porque você está procurando uma proteção o negócio é teu quem mais perfeito Jordânia que falou né isso perfeito Jordânia quem mais a pergunta é a prova documental não convenceu o juiz da sua posse a prova testemunhal também não ele pode pensar assim olha já houve produção de prova aqui eu estou satisfeito vou julgar improcedente liminar liminarmente não né vou julgar improcedente no estado o pedido possessório Jordânia acho que não pode alguém concorda alguém esconda o professor poder ele até pode né mas não é muito usual vai caber recurso eu penso numa produção antecipada de provas acho que tem que fazer uma constatação antes desse julgamento você pode pedir ao juiz uma constatação de fato você pode pedir aí não seria nem produção antecipada de provas é constatação no próprio procedimento sem problema algum atipicidade dos meios de prova você pode pedir gente a resposta é não é não pelo seguinte você está fazendo prova para obter uma tutela da evidência é para eliminar isso aqui não é com relação ao mérito não até porque o réu vai ter a chance de produzir prova e quem garante que a prova do réu não vai ajudar você a obter a posse ah mas o réu vai produzir prova contra ele não é que o réu vai produzir prova contra ele a prova é direcionada ao fato e a prova também é direcionada ao convencimento do juízo lembra daquela regra de aquisição da prova quando a prova é produzida ela vai para os autos o juiz vai valorar esse material independentemente de quem tenha produzido se eu não me engano está no 372 ou no 373 do código 372 se eu não me engano tá então o que acontece aqui no procedimento se o juiz verificar que não tem pressuposto para concessão da tutela possessória ele tem que mandar citar o réu é o que fala o 564 para que o réu conteste então terminou a audiência de justificação o juiz deu a liminar ou não deu o réu é citado ou intimado para quem entenda que aquilo seja uma intimação eu estou falando dos dois porque o conceito de intimação e de citação não é mais puro os conceitos não são mais puros o que acontece aqui ele vai contestar a ação tá bem então não dá para ter julgamento antecipado depois da audiência de justificação o procedimento segue tá bem importante audiência de justificação prévia o prazo para contestar é contado da decisão que dá ou não a liminar pode ser que o juiz decida sobre a liminar na própria audiência se ele der ou não der a liminar na audiência o prazo começa a contar de lá exclui o dia da audiência e inclui o dia seguinte útil aí começa a contar agora se os autos forem para a conclusão e o juiz decidir vai dali a 10 dias o prazo para contestação é da data da publicação da decisão interlocutória no diário de justiça aí você usa a regra geral você exclui o dia do começo e inclui o primeiro dia útil aí segue o baile tá bem olha lá a ciência que se dá ao réu acerca da justificação prevista no 928 não corresponde à citação então por cautela ao final da audiência de justificação o juiz tem que intimar ou citar o réu novamente para ele contestar fazer a advertência porque se não não tem prazo certo interdito proibitório pessoal 567 e 568 eles se reportam à disciplina das ações possessórias então aqui não tem nenhum segredo tá bem até porque você vai ajuizar a sua demanda possessória e vai pedir a respectiva proteção sem especificar exatamente o que aconteceu na situação de fato tá bom litígio possessório coletivo gente 565 e 566 o que que é importante aqui se a sua moléstia for posterior ano e dia o juiz vai marcar uma audiência de conciliação prévia fala mediação mas pode ser conciliação também eu gente na prática não vejo distinção entre mediação e conciliação tem lá uma diferença teórica que um aproxima outro não aproxima mas isso no dia a dia não tem muita razão de ser vai intimar o ministério público também e a defensoria se tiver beneficiário da gratuidade o juiz vai convidar mediante intimação órgãos da política urbana e da política agrária para acompanhar o litígio manifestar interesse olha lá gente outro detalhe se houver uma liminar aqui no litígio possessório coletivo eu tô falando tutela antecipada tá ação de força velha não de força nova ação de força nova não tem isso aqui não você tem tutela de evidência se você tiver uma liminar aqui no litígio possessório essa liminar não foi não for cumprida em um ano da distribuição vai ter outra audiência de mediação de conciliação e após isso o procedimento é comum tá o FPPC no enunciado 67 deixou claro que essa tutela dada aqui quem seja essas audiências é uma tutela antecipada não é a tutela da evidência prevista ali no começo do capítulo sobre tutelas possessões tá bem gente com isso eu termino aqui a nossa conversa de hoje mas eu não quero tomar isso como uma despedida porque eu deixo à disposição meu Instagram meu e-mail agradeço aqui publicamente a possibilidade de ministrar essas aulas a vocês ao professor Flávio Tartus que é coordenador da ESA São Paulo agradeço também ao professor Daniel Neves que é o coordenador de processo civil da ESA e sobretudo agradeço a vocês que tiveram a paciência de me escutar até agora após um dia de trabalho gente fiquem à vontade para me contatar estou à disposição para debater sobre o processo civil e digo a vocês que foi um enorme prazer dialogar com vocês sobre um assunto que é até importante para a prática da advocacia tá bem deixo aqui a vocês um beijo a todos e todas espero que possamos nos ver em breve tá quero ver vocês novamente e que seja logo muito obrigado pessoal e até a próxima boa noite obrigado professor parabéns com a aula tchau tchau